O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa que apresentamos semanalmente ao longo destes mais de 13 anos de existência sempre privilegiaram as ditas autoridades. Até porque, mesmo por vezes não concordando ou não entendendo as suas decisões, acabam por determinar a nossa rotina, a rotina da nossa cidade. Sendo assim, tivemos o privilégio de entrevistá-las sempre que convidadas e, evidentemente, e cordialmente aceitando o nosso honroso convite. Entretanto, também precisamos ouvir aqueles que já ocuparam funções ou cargos públicos e que têm experiência acumulada, que faz, evidentemente, toda a diferença no contexto. Por vezes, a população e o eleitor entendem que aqueles que foram eleitos democraticamente, cumpriram seus mandatos e encerraram aquele período, são delegados a um segundo plano sem a devida importância. Mas, ressalto que o povo e o eleitor, sobretudo, que não está atento a esta trajetória, certamente cometerá equívocos sempre que for manifestar a sua escolha nas urnas eleitorais. Votar é escolher. E, sendo assim, entendo particularmente que é de fundamental importância conversar com aqueles que ocuparam, sobretudo em Nova Friburgo, cargos e funções de extrema relevância. Uma vez que, sendo assim, acumulam, ao longo da sua trajetória, fatos e experiências vividas em diferentes gestões, como acontece com o nosso ilustre convidado, que, ao longo da sua brilhante trajetória política, ocupou por seis vezes a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e também foi vereador por quatro mandatos e encerrou, por enquanto, a sua vitoriosa carreira política no Poder Legislativo Municipal na condição de presidente daquela casa. Portanto, tem conhecimento, tem currículo, tem experiência e, sobretudo, tem bom senso e sensibilidade para avaliar todo o cenário municipal. É preciso que entendemos que o momento exige, sobretudo, opiniões, avaliações e reflexões ponderadas. e que, sendo feitas por aqueles que já tiveram esta oportunidade de emprestar os seus conhecimentos e competência à população friburguense, deve ser, sobretudo, ressaltado e assimilado. Desta forma, será um programa absolutamente interessante e imperdível, até porque o convidado, sempre que comparece, causa polêmica. É franco, é sincero e, eu diria, por vezes, destemido. E você, certamente, confirmará esta minha avaliação. Com a proteção de Deus, de Santa Rita de Cássia e de Nossa Senhora Aparecida, santa protetora deste nosso ilustre convidado, contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, Pablo Machado, o eterno aprendiz, sob a coordenação do eclético Marconi JR e com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, Sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 694, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 21 de junho de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzum.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZum, agora também em um portal de notícias. tvzum.com.br. A sua notícia na internet. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzum.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZum, agora também em um portal de notícias. tvzum.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de aprendizado nesta edição. Conforme dito no meu editorial inicial e informal, também temos que ouvir aqueles que já desempenharam cargos ou funções na administração pública. Quer seja no poder legislativo ou mesmo executivo, até porque acumularam experiências, tiveram a oportunidade de conviver com situações que certamente lhes enriqueceram. E desta forma, tem propriedade para analisar o atual momento, que é, sobretudo, gravemente potencializado pela pandemia. Onde todas as situações são absolutamente novas, diferentes, inesperadas e imprevisíveis. E continuarão sendo assim até que a cura se aproxime, o que acontecerá com a vacinação de 100% da população do planeta Terra. Sendo assim, a direção da TVZum e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a presença do amigo, companheiro e preocupado vascaíno Alexandre Cruz. Seja muito bem-vindo. Um abraço, querido Zuri. Prazer estar aqui com você, comentar você, a direção da TVZum e também todos os telespectadores que nos acompanham nessa noite, nessa noite fria. Exato. Já começou o nosso friozinho e hoje, por sinal, é a abertura oficial, o primeiro dia de inverno. Exatamente. Então, nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta, tudo aquilo que a gente possa discutir, conversar, né, Nova Friburgo. Cidade que eu sou apaixonado, que eu amo e que tenho visto aí alguns acontecimentos tristes. Acho que nós estamos aqui com o coração aberto para poder dar a nossa pequena contribuição. Certamente, amigo. E antes de falarmos sobre o atual momento, inclusive das suas recentes responsabilidades assumidas na Prefeitura Municipal de Macaé, Quero me reportar ao último pleito eleitoral que ocorreu exatamente no mês de outubro do ano passado. Quando você colocou o seu nome à disposição, concorreu de uma maneira lícita e, democraticamente, recebeu aproximadamente 10 mil votos. Ficando, na quarta colocação, entre todos aqueles 16 candidatos que, assim, pretenderam ocupar a cadeira número 1 do Poder Executivo. Isto posto, qual a sua avaliação da sua campanha? Satisfatória? Lhe causou frustração? Então, você entende que correspondeu ao que você, assim, apresentou aos eleitores ou você não foi bem entendido? Olha, Azuri, eu não sou de chorar o leite derramado. Até porque, na minha vida, eu nunca fiz política pelo retrovisor. Eu tenho 30 anos de vida pública. 30 anos. 30 anos. Uma vida pública limpa. Quem sabe da minha história, sabe que eu tenho esse meu jeitão, firme, incompreendido por alguns, mas que, dentro da causa pública, eu sempre mantive uma linha. Em todos os lugares que eu passei, tive contas aprovadas, como secretário, como presidente de Câmara, como presidente de partido, que também tem as contas. Eu sempre procurei, que não é, isso não é favor, é obrigação. Eu fico muito triste quando eu vejo aquele discurso. Olha, temos que botar alguém que é honesto. Honestidade tem que vir de berço. Exatamente. Isso tem que ser, você tem que botar alguém gestor, alguém capacitado, alguém preparado. Botar honesto, você tem que estar no caráter da pessoa. O cara não tem que ser honesto para ser político. É o contrário, ele tem que ser honesto de si e ser honesto no dia a dia, na vida dele. Mas eu posso dizer que eu fiquei feliz com a votação, porque eu fiz uma campanha muito simples. Quem acompanhou a minha campanha viu que era uma campanha simples. Uma campanha muito pé no chão. Então, eu apresentei a você naquela ocasião, você teve a oportunidade de receber os 16 candidatos, que foi muito bacana isso, muito democrático. Eu apresentei o meu plano de trabalho, plano de governo como queiram, que um plano de governo viável. Um plano de governo voltado para as necessidades de Nova Friburgo, do momento que nós estávamos vivendo e do que nós vivemos nesses últimos anos. Não tinha nada de ilusão ali. Era um plano de governo muito pé no chão, de coisas que poderiam realmente serem realizadas em quatro anos. Até para não se criar uma expectativa na população daquilo que não pudesse ser cumprido. É aquela questão do discurso uma coisa, a realidade outra. Mas eu fiquei lisonjeado pela forma carinhosa que foi recebido na rua. Você imagina, a campanha que foi feita do novo, 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 novo. A campanha toda diferenciada, que não tinha que botar ninguém mais que estava na política. Uma campanha toda nas redes sociais, que eu não podia retornar políticos antigos, não é isso? E eu tenho muito orgulho de estar político. Tenho muito orgulho. Orgulho dos carros que eu ocupei, do que eu fiz pela cidade, do amor que eu dediquei à minha cidade, do trabalho que eu dediquei à minha cidade. Então, eu ficar em quarto lugar, coladinho no terceiro, colado. Exato. Colado no terceiro. Ferença mínima. No terceiro. Numa campanha que nós tivemos 16 candidatos, uma campanha bem pulverizada. Tinha candidatos para todos os gostos, não é verdade? Eu posso dizer que Deus foi muito generoso comigo. Agora, não é questão de frustração. É questão de uma tristeza que dá dentro da gente pela forma do que a gente queria fazer pela cidade, que a gente pode imaginar nesse momento. A sua palavra é muito bem colocada. Você acha que o eleitor não entendeu? Não. Eu não acho. Eu acho que o eleitor hoje, com as redes sociais, com a TV, no programa de TV, eu acho que todo mundo passa ali. A gente fez um programa de televisão muito enxutinho, muito falando a verdade. Talvez esse seja o meu erro. Eu não vou prometer ilusão para aquilo que eu não vou poder cumprir, porque eu gosto de andar nas ruas. Eu gosto de ter a vida que eu tenho, com liberdade. E se eu mentir depois, eu não posso andar nas ruas. Eu tenho que entrar dentro do Palácio Barão de Nova Friburgo e ficar preso, coisa que para mim não daria. Quem me conhece sabe disso. Eu fui secretário nessa cidade sete vezes. Secretário de Serviço Público seis, secretário de Obra uma. Fui subsecretário de Serviço Público. Fui diretor de bairro do Herói de 1996, 94 a 96. Quer dizer, eu sempre fui um homem de rua. Trabalhava no gabinete, mas era rua, era ouvindo a sociedade. Eu queria fazer um governo voltado, ouvindo a sociedade, ouvindo o empresariado, ouvindo as concessionárias, discutindo, cobrando, claro, que esse é o papel do gestor público, principalmente do que senta na cadeira número um. Não quer dizer que eu não ia ter ali braço firme, punho forte de cobrar, de puxar a rédea quando tivesse, ter comando. Uma prefeitura tem que ter comando. Eu falo, você olha todas as edições que eu passei pelo seu programa, você vai ver que o meu discurso nunca mudou. Eu sempre falei e volto a repetir. Quem quer ficar bem com todo mundo, não fica bem com ninguém. É verdade. Você tem que ter posição. Sem dúvida. E eu sempre tive posição. E isso, muitas das vezes, não agrada a alguns. Agora, Alexandre, nesse mesmo viés, nós observamos que, de uma forma geral, o eleitor acabou transformando o voto numa manifestação descartável, no seguinte sentido. Não existe mais aquela, sobretudo, fidelidade partidária e também aos candidatos que têm uma carreira pública, política. Conhecida, né? Conhecida. O eleitor, ele muda muito facilmente as suas escolhas. O votar é escolher. E a cada eleição que acontece, a cada dois anos, se observa uma rotatividade muito grande. Isso pode ser comprovado facilmente pela atual composição da Câmara Municipal, que falaremos a seguir. Mas você entende que este atual modelo está falido? Ou seja, não convence mais o eleitor em participar, em se manifestar, até porque, cada vez mais, os índices de abstenção estão crescentes. Os índices de votos nulos, da mesma forma. O eleitor se sente desestimulado, desconfiado ou traído. Acho que tudo num pacote só. Destimulado, traído e, acima de tudo, desmotivado. Eu sempre falava na motivação da campanha. Vê que eu sempre falava, aqui no seu programa eu falei, falei pós, pré e pós campanha. Nós tínhamos que eleger um prefeito com mais de 40 mil votos. E, mais uma vez, não aconteceu. Isso vem caindo de 35 para 29, para 22. Exatamente. Uma lástima. Uma cidade que tem 200 mil eleitores, 200 mil moradores, 200 mil friburguens. 135 mil eleitores. Não, 155. Quase 160 daqui a pouco. A gente ter hoje um prefeito que tenha 22 mil votos, gente, e nós nos falávamos até em 18, 19 mil, você lembra disso? A roda política era isso. Poverizou muito, tudo bem, mas inadmissível. Não quer dizer que o prefeito não tenha legitimidade, mas ele não tem a legitimidade política. O que é legitimidade política? É você ter aí, no Rio de Janeiro, em Brasília, a legitimidade política de alguém que teve lá seus 45 mil votos, de uma cidade que tem lá 200 mil habitantes. Como é que você tem uma cidade com 200 mil habitantes e tem um prefeito com 22 mil votos? Nós estamos falando de 12%, não é isso? A margem? Aproximadamente. Não, é. É, exatamente. 11% é 12%. 10% daria, se fosse 20 mil votos, 11%. Não chega a 12%. Então, olha bem, nós estamos falando aí de um montante de mais de 88%, não é isso? Já é contrário. Porque se o cara não votou nele, ou se votou em outro, ou se não votou em ninguém, que foi a maioria, você falou abstenção, o cara não está nem aí, porque vai acontecer. O que vai acontecer para ele é lucro. E isso é muito ruim para a cidade, minha gente. Nova Friburgo não merece, não precisa disso. Nova Friburgo precisava de um prefeito que tivesse o diálogo, que olhasse o olho no olho das pessoas, que sentasse com todos os setores da cidade, setor produtivo, sentasse com as concessionárias, sentasse com a classe médica, enfim, e tentasse, nesse sentido, resolver os maiores e principais problemas que nos assolam nesse momento, que é o transporte público, que é a saúde, que é a educação devido à pandemia. Agora, eu não vou ser leviano, e isso vocês sabem que eu não sou. Volto a repetir, não faço política pelo retrovisor e não bato em cachorro morto. Isso é uma tragédia para a política. Eu sei perfeitamente, qualquer um dos 16 sabia que não seria fácil, que nós estaríamos pegando uma prefeitura com inúmeras dificuldades, um orçamento que não chegou a 560 milhões, nosso orçamento fechou em 558 milhões. Você veja bem, estava previsto para 580. De receita prevista. Prevista, prevista. Não chegou a 560 milhões. Com uma pandemia que assola a humanidade, mas que assola, principalmente, hoje, o Brasil e Nova Friburgo, não é diferente. Então, não seria fácil para qualquer prefeito. Isso eu não vou ser leviano. Mas que você tem que ter aí, aquela experiência, o debate, o diálogo, e os caminhos das pedras para você poder chegar em uma composição fácil, de harmonia com a Câmara, de conversa, como eu falei, com o setor produtivo da cidade, com o empresariado. O empresariado não vai querer ferir a cidade, que ele tira ali, não é verdade? Os seus lucros. Eu tenho certeza disso. O trabalhador quer ter ali um patrão que pague bem, que seja correto, que cumpra com as suas obrigações diárias. O comércio, que é um comércio forte, quer ter condições de crescer cada vez mais. A cidade precisa estar unida nesse sentido. Então, eu não vi isso acontecer. Como você falou muito bem, mais uma vez se apostou. Vamos apostar num novo. Não estou dizendo que o prefeito seja aí uma pessoa incorreta, não. Convivi com ele quatro anos, foi meu colega vereador. Mas eu digo da experiência política, do traquejo com a coisa pública, de trabalhar aquilo ali, que já tem uma experiência naquilo ali. E, realmente, isso tem enfraquecido muito as lideranças de Nova Friburgo. Nova Friburgo hoje não tem uma liderança política nata. Tivemos dois últimos grandes políticos, Paula Azevedo e Heródo. A Saudade, que foi a última que foi reeleita, foi a última, a Saudade Braga. A última prefeita da história a ser reeleita nesse município. De lá para cá, nenhum prefeito mais se reelegeu. Nós não temos hoje um norte político como nós tínhamos de duas forças políticas. Hoje é aquela, tem para tudo quanto é gosto, mas você não tem hoje duas posições políticas da cidade, que você possa contar. Isso é ruim? Não é ruim. É você saber o que você tem, aquilo que você pode contar. Você ter uma equipe técnica, uma equipe preparada para governar com o prefeito e fazer com que as coisas aconteçam. Não é botar, vamos botar o Zuri aqui para cuidar disso. Mas o Zuri conhece isso? O Zuri tem essa experiência? Não. Então, de boa intenção, o inferno está cheio. Boa intenção, nesse momento, não resolve mais. Ah, é bem-intencionado. Todos nós somos bem-intencionados. Ou deveríamos ser, ou deveríamos. Mas a boa intenção hoje não resolve o problema da cidade. Nova Friburgo está empobrecendo. Nós já estamos com uma dificuldade muito grande a nível nacional, que a população está perdendo o poder de compra. E quando vem de uma cidade como a nossa, de um porte como Nova Friburgo, a 130 quilômetros da capital, que tem o potencial, que tem um povo ordeiro, que tem um povo trabalhador, que tem um empresário que entende que ele pode participar e ajudar na administração pública. E aí vem logo aquela, ah, mas vai ajudar por quê? Qual o interesse? Tem que parar com essa micuinha, que tudo é de interesse, tudo é daquilo, tudo é daquilo outro. Não. A vida prequeça de cada um já mostra o que cada um é. Sabe? O que nós temos que fazer é arregaçar as mangas e trabalhar para o Nova Friburgo. Nova Friburgo precisa avançar, merece e tem que avançar. Eu costumo também dizer, entre os meus inúmeros bordões, Alexandre, que o eleitor, de uma forma geral, ele dispensa emoções. Ele exige soluções. Aquela situação de confronto, de rivalidade, de situações absolutamente desnecessárias durante as campanhas eleitorais, sobretudo com fake news, já não interessam, sobretudo, para o eleitor esclarecido. O eleitor que é quem paga toda esta conta, amigo. Sempre. Sempre, sempre, ele exige soluções. Agora, você, de certa maneira, já teceu alguns comentários sobre a atual administração do Poder Executivo, ou seja, do prefeito Johnny Maicon, democraticamente eleito pelo Partido Republicanos. Nestes seis primeiros meses, que se completam bem próximo, ou seja, um oitavo do mandato, qual a sua avaliação do desempenho do atual governo à frente da Prefeitura Municipal? Olha, Azuri, a vida, quando dizem que a gente aprende desde criança que o mundo é redondo, o mundo é redondo mesmo. literalmente. Eu fui muito mal incompreendido, muitas das vezes, ou mal interpretado, vamos dizer assim, quando o presidente, porque achavam assim, ah, ele está em cima do muro, coisa que, aliás, eu nunca fui. Eu nunca fui vaselina, paga até um preço alto por isso. E muitos pensavam que eu era o prefeito Renato Bravo, por eu dar governabilidade. Exatamente. O prefeito Johnny Maicon está vendo hoje, o prefeito Johnny Maicon está sentindo na pele hoje, o que é ter um presidente ou uma Câmara que não dá governabilidade. Essa é a realidade. Eu dei governabilidade ao prefeito porque achava que dando governabilidade, ele poderia fazer o melhor governo do mundo, que é o que eu queria para a minha cidade. Então, muitos diziam, ah, ele era Renato Bravo, é a continuação do Renato Bravo. Não. Tanto é que eu nem caminhei com o Renato Bravo. Eu fui candidato em 2016, em 2012, num outro grupo político, e continuei em 2016. Então, eu não fui candidato com quem eu tenho até muito respeito pelo prefeito, ex-prefeito Renato Bravo, mas não tinha essa proximidade política, não. Eu tinha, sim, como representante-chefe de um poder a obrigação moral, primeiro, de seguir o rito. Aquilo ali é uma casa legislativa. Tem que ter um rito. Tem que ter um rito na posição, da forma que você se veste, da forma que você chega à casa do cidadão. Aquilo ali não é a casa da mãe Joana, é a casa do povo. Mas não é a casa da mãe Joana. Tem que ter uma linha. Com todo respeito às mães Joanas. É, mas tem aí o ditado, o velho ditado, isso aqui não é a casa da mãe Joana, é a verdade. Mas a mesma coisa é a prefeitura. Você ser simples, você ser humilde é uma coisa. Você não seguir o rito, querer esculhambar o negócio é outra. Não se pode. Não se pode. Estamos falando de uma cidade de 200 mil habitantes. E aí você vê hoje, tudo aquilo que foi falado em quatro anos, em seis meses, foi de água abaixo. A iluminação pública está aí, uma bagunça. A população continua pagando uma iluminação pública que não se tem. A questão do transporte, que está um caos, uma indefinição danada, uma empresa que Deus sabe de onde vem, o que vai dar isso. É muito bra-bra-bra, é muito mimimi, mas é a realidade. Tem uma fala minha ainda com o presidente lá, da questão do transporte público da cidade. Todos viram. Então, são coisas sérias que mexem com o transporte de mar, mexem com a vida da população. Nós temos no nosso carro, e quem não tem? É muito fácil. É só você se colocar na vida do outro, não é? Tem a questão aí do que nós estamos vivendo agora na cidade, que eu não vou ocupar aí os agentes, nem muito menos os guardas, porque isso vem de cima para baixo. Isso é uma hierarquia. O que hoje vive Nova Friburgo nessa questão de multa, dessa empresa de multa que está sendo vivendo aí, isso é uma vergonha. Se a cidade começa agora no inverno a receber turistas, e começa o cara a ser notificado, ou o cara retornar, não saber se o seu carro foi revocado, se o seu carro foi roubado, porque o carro não está no lugar, porque veio o rebote e levou, a gente tem que ter uma campanha publicitária de orientação de trânsito, mostrando como é que é, olha, aqui nesse momento, aqui não pode, por isso, por isso, por isso, botar placas na cidade, botar agentes aí, conversando com as pessoas, aí sim, fez a segunda vez, atua, porque aí foi sem vergonha isso, foi cara de pau. Mas tudo tem que ter primeiro o diálogo e a conversa, principalmente uma cidade como a nossa, que é uma cidade turística. Como é que nós vamos tirar aí, trazer recursos divisas para a cidade através do turismo, que nós temos esse potencial, se nós estamos tratando mal nossos turistas? Como? Isso não pode. Então, eu vejo aí que em seis meses, muitas coisas que foram faladas na campanha foram de água abaixo, foram de água abaixo. Teve só o discurso, a realidade foi outra, porque é outra, é muito, quando você é pedra, é uma coisa, meu cara. Mas quando você vira telhado, aí, meu filho, muda a figura. Não é assim. Por isso do diálogo. Por isso que eu tentei ser um presidente na Câmara, é igual a Câmara Municipal. A gente vê tantas falas agora, ah, porque a Câmara é isso, a Câmara é aquilo. Olha, faça aí uma auditoria na Câmara, vê se tem alguma coisa errada do ex-presidente. É lamentável quando alguém assume um cargo, seja público ou privado, e começa a querer bater em quem estava. Isso chama-se incompetência. Isso é papel de incompetente. É gente que não tem capacidade para fazer, para gerir. É gente que não faz. E outra, é gente que não tem de natureza própria, liderança, porque a liderança não se impõe, se conquista. E aí começa a querer botar defeito, olhar para o retrovisor. Eu fui presidente quatro vezes, estive presidente quatro vezes na Câmara Municipal. Eu nunca critiquei nenhum presidente. Vocês podem olhar lá e não é para ficar bem com nenhum deles, não, porque um já até morreram e eu não preciso disso. Eu sempre falei, cada presidente que passou por aqui deu a sua contribuição para a Câmara ser o que ela é hoje. Quem errou, pagou pela justiça, pagou pelo Tribunal de Contas, não é verdade? Porque existem leis para isso. Agora, fica de mimimi, de brá, brá, brá. Hoje você vê surgir gente aí com arautos da moralidade, arautos da grandeza de fazer bem feito e o cara nunca fez nada pela cidade e acusa alguém ou critica alguém por acusar. Olha, Nova Friburgo precisa de um grande debate, mas um grande debate em favor do nosso povo, da nossa gente, um debate em favor da nossa economia, da nossa saúde que está completamente doente, em favor do nosso trânsito, em favor da nossa educação, em favor da nossa agricultura, em favor das nossas estradas vicinais que estão abandonadas. Então, Nova Friburgo precisa de um debate pleno com a Câmara Municipal e com a Prefeitura. Essa briga não leva ninguém a nada. Os poderes são harmônicos? Independente, concordo, mas tem que ter harmônico. Não é porque o prefeito gosta de uma coisa, o vereador de outra que isso não vai ter diálogo, não vai ter conversa. O debate tem que ser lá no plenário. A situação desse momento é de união, é de todos se unirem, tanto o legislativo quanto o executivo e tirar o proveito melhor para a população. A eleição é só ano que vem de deputados e governador, presidente, senador e a outra só em 24. Então, tem aí um ano e pouco para organizar a cidade. Nós falaríamos sobre isso. Eu entendo que as eleições, na realidade, deveriam ser consequência de todo um processo e não causa. As eleições deveriam servir para se fazer uma avaliação do cenário e não se iniciar outro desconsiderando o seu anterior. E nessa vertente, amigo, você citou algo que eu também concordo e que me chama atenção e me preocupa, a ausência de lideranças. Daquelas lideranças, e você conviveu com elas, que chamavam o feito à ordem. É isso. que, quando se manifestavam, a população ouvia atentamente. Numa época em que se não tinha redes sociais. Então, se falava por entrevistas em rádio e jornal. Mas há muito tempo que nós não temos essas lideranças e não temos perspectiva de tê-las. ou seja, o cenário que se impõe e o cenário que se mostra é extremamente preocupante. Você veja a rotatividade que existe, sobretudo, quando acontecem as eleições. Isso acontecerá ano que vem, novamente, com uma proliferação muito grande de candidatos a deputado estadual e federal que, legitimamente, podem, assim, se manifestar. mas coloquem em risco, sobretudo, a representatividade do nosso município. Quando você tem uma diversidade muito grande de candidatos, normalmente, não se elege ninguém. E aí, a cidade fica órfã, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. É um cenário muito preocupante, caro amigo. Preocupante e eu tenho aí, bem dentro do meu coração, todos sabem que eu sempre pensei dessa forma, a questão das redes sociais. A rede social hoje é terra de ninguém. É muito triste você botar alguma coisa ali que não seja verdadeiro e você passar para frente sem saber de onde veio. Ele prolifera igual o Tiririca. Sabe? É uma praga. Aquilo é uma praga. Aquilo é como uma pandemia. Aquilo é um vírus que sai... Com uma velocidade de não gostar de um presidente da República, de um governador, de um prefeito, eu jamais, jamais, jamais faltaria com respeito. Jamais. Eu cobraria. Porque do momento até que você cobra com respeito, você tem o respeito de ser atendido. Do momento que você... Desculpa a expressão que é o que usa ali. No momento que você faz a sacanagem ali, a montagem, você já entrou na pilha, né? Exatamente. Já perdeu o respeito. Então, como é que nós vamos ter um país respeitado? Como é que nós vamos ter uma democracia respeitada? Como é que nós vamos ter uma cidade respeitada se ninguém respeita ninguém? Porque atrás de uma maquininha todo mundo é muito macho, muito mulher também faz o que quer, fala o que quer, o homem fala o que quer porque está atrás de uma maquininha. Então, vai ter que ter uma normativa aí daqui a pouco da justiça para coisa muito séria que vem agravar aí na honra da pessoa porque, ah, não tem político sério. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Isso é como na vida aí que tem aí médico, policial, enfim, tudo quanto é categoria que tem tudo quanto é tipo de gente. Não venha com essa dizer que a política só tem safado que não é assim, não. E não venha com essa que dizer que entrou para a política que vira safado, vira ladrão, que não. Já entra ladrão. História é conversa fiada. O caráter da gente está no nosso DNA. Exatamente. de quando você recebe do nascimento de berço, da criação que seus pais, que seus avós te dão, da família. Aí nós estamos demonizando tudo. A política hoje está demonizada, é o que você falou. Eu entendo a população hoje não querer saber de política, achar que tudo é ladrão, que tudo é vagabundo, que tudo é isso, que tudo é aquilo, porque cada hora que ela vê o jornal ou que ela liga aí a internet e vê as redes sociais é só desgraça, é só corrupção, é só mentira. É da menorzinha a maior, a cabeluda. Então a população não acredita. E quando vem as eleições que você tem que votar, que é obrigado, não é? Ou que você tem que ir lá ou que você deixa de ir e paga aqueles três e poucos reais que muitos estão optando, aí você fala assim, rapaz, o Zuri é um cara bom, estão falando aí na rua que isso, que isso, aí vai e vota. Mas não resolve. Não tem... A cidade está errando, que a cidade não se organiza, não se cria grupos políticos, a cidade não se prepara para isso, chega na época que todo mundo quer ser candidato, todo mundo acha que é o Salvador da Pátria, foi o que aconteceu agora, todo mundo acha que vai ganhar e aí fica aquela coisa de doido. E quem perde com isso? A população. A cidade fica sem planejamento, a cidade fica sem alguém que realmente vai administrá-la. Governar é uma coisa, administrar é outra. Perfeita a colocação e nós também vamos abordar a sua atual função como secretário de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Macaé para entender se o jogo é muito diferente. Queremos ouvi-lo. Entretanto, antes, o programa Cidade Real tem se mantido incólume, que é um termo ótimo, na sua campanha pela doação de sangue. Vamos juntos acompanhar. Relações Institucionais de Relações Institucionais E, nesse sentido, também, semanalmente, já há algum tempo, apresentamos as seguintes informações para você que quer, assim, se manifestar generosamente, salvando vidas. é tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Novo Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Semanalmente, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30 da manhã. Vale você comparecer, até porque sangue é um item que não se fabrica em laboratório e não se consegue licitar, ou seja, adquirir. É preciso que os estoques sejam renovados pela sua generosidade, pelo seu gesto nobre para salvar vidas. Nessa mesma vertente no que se refere à nossa saúde, também, semanalmente, apresentamos as orientações da querida psicóloga e terapeuta familiar Fabíola Machado. E apresentando reflexões acerca da nossa saúde mental. Ou seja, não é suficiente você ter uma alimentação saudável, você praticar exercícios regulares e se cuidar no que se refere às suas consultas médicas anuais. Mas é preciso tratar a mente. E assim, doutora Fabíola Machado o faz com absoluta competência e precisão. Vamos juntos acompanhar! Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um momento reflexivo sobre saúde mental. E nesse dia de hoje, eu quero falar sobre máscaras. Que tipo de máscara a gente tem usado? Bom, nesse momento de pandemia, as máscaras têm sido de grande ajuda para a gente poder fazer a nossa proteção, a prevenção sobre esse vírus. Mas tem outros tipos de máscaras que as pessoas usam e que nos frustram tanto, que são as máscaras no caráter. E aí, Fabíola, como é que a gente faz quando as pessoas que a gente ama ou que a gente pensa que ama fazem esse tipo de coisa? Usam a máscara do caráter, se mascaram, se mostram para a gente de uma forma diferente e nos decepcionam. Bem, queridos, em relação a isso, é um processo de autoconhecimento que você precisa trabalhar. É um processo muito forte de você mergulhar dentro de você mesmo, para você não criar grandes expectativas em relação ao outro que não pode te dar aquilo que você busca, que você procura. Então, nesse período de pandemia, eu coloquei sobre o status, o meu status do WhatsApp, que às vezes a gente coloca muitas expectativas, a gente coloca um projeto, a gente projeta em cima de pessoas bondade que às vezes elas não estão prontas para nos dar. Busque em você essa bondade, promova você essa bondade, não use nenhum tipo de máscara no seu caráter que vá afetar a você mesmo primeiramente e depois aos outros. Use somente a máscara no seu rosto, aquela que você precisa colocar para você andar fora do vírus, mas no caráter não use máscaras, não precisa disso. Seja você quem você é, se conheça, se permita ser quem você é, saiba da sua identidade emocional para que você não se frustre quando as pessoas mascaradas no caráter vierem perto de você, ok? Lembre-se sempre pense saudavelmente, até o nosso próximo encontro. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Programa Cidade Real credibilidade, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, nas edições inéditas, mas também durante toda a semana, nas reapresentações no próprio canal 10 da TVZoom, como também você pode assistir esse programa facilmente, no momento que assim dispuser, pelas nossas redes sociais, e sobretudo pelo aplicativo da emissora, que é extremamente facilitador no que se refere ao seu manuseio e não sobrecarrega a memória do seu celular. Basta que você tenha um sinal de internet minimamente estável para assistir onde e quando quiser toda a programação da TVZoom. o ilustre convidado que tem uma carreira política notória ocupou por várias vezes cargos ou funções públicas, tanto no poder executivo e também no poder legislativo. E ele sabe muito bem que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E desta forma, semanalmente, também apresentamos a nossa opinião. É preciso ter opinião e manifestá-la. E a querida, bela e encantadora, doutora Aline Spinelli, professora de direito penal e advogada criminalista, o faz semanalmente no programa Cidade Real. Vamos juntos acompanhar. Muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo é o que parece. Às vezes, assistimos a espetáculos midiáticos com atores, espaço determinado, cenário, até figurino, texto e final, já ensaiado. O que significa CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela está lá no artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição da República de 1988, a nossa Constituição cidadã. A CPI, ela não tem muitos poderes. A CPI, ela é uma comissão parlamentar de inquérito criada para investigar um fato determinado, determinado, por um período já pré-estabelecido. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela é organizada e dirigida por senadores e deputados. E ela tem um período certo para iniciar e acabar. O que a CPI pode fazer e o que a CPI não pode fazer? A CPI, ela não tem o poder instrutório de julgar que o judiciário tem, que os juízes têm. A CPI, ela é criada em um determinado momento. Nesse momento, ela foi criada para investigar as possíveis omissões, negligências do governo federal durante essa pandemia. Até porque não é bom e nem necessário lembrar a todo momento que hoje nos aproximamos de 500 mil mortos. Mas a CPI, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer? A CPI não pode condenar, ela não pode determinar medida cautelar como prisões, indisponibilidade de bens, arrestos, sequestros. Ela não pode determinar interceptação telefônica e quebra de sigilo de correspondência, impedir que o cidadão deixe o território, acautelar, apreender passaporte, ela não pode impedir a presença do advogado do depoente. Em CPIs, ela não possui os poderes instrutórios dos juízes. O que ela pode fazer? Ela pode convocar o ministro do Estado, tomar depoimentos, ouvir suspeitos, ir a qualquer ponto do território nacional, requisitar informações, pedir perícias, determinar o tribunal de contas, a realização de inspeções e quebrar sigilo bancário. Mas a CPI não denuncia e não julga e não executa a pena. Então fica aqui a mensagem. Nem tudo é o que parece. Às vezes, senadores, deputados, estão ali mais em proveito próprio, uma vez que a eleição de 2022 está próxima. E essa eleição, ela não é só para presidente, ela é para governador e também para senadores. muitos senadores ali, por mais que pareçam estar a favor ou contra o governo, eles estão a favor de si mesmos. Muitos deles fazendo propaganda pessoal, perguntas capriciosas, que no final não vão levar a nenhum resultado prático para mudar o nosso atual cenário de mortes ou de compras de vacina. Eles estão ali para ganhar likes em suas redes e conseguirem a reeleição, seja no Senado ou no governo federal. Então vamos analisar criticamente. Nem tudo é o que parece, nem tudo que reluz é ouro. E apesar de pizza ser uma delícia, nem sempre o final com pizza é um final feliz. Essa é a nossa opinião que é pública. O contraditório é sempre bem-vindo. Essa foi a 15ª edição do Opinião Pública. Até semana que vem. Coragem, ousadia, competência e responsabilidade. Que evidentemente doutora Aline Freitas Spinelli confere ao quadro Opinião Pública. É preciso ter opinião e torná-la pública. mesmo por vezes incomodando. O contraditor incomoda, mas é saudável. E assim, as manifestações da querida doutora têm a chancela da produção do programa Cidade Real. Antes de prosseguirmos e para evidentemente esclarecer os nossos atentos telespectadores e também conversar já nessa reta final com o ilustre amigo Alexandre Cruz. Nova Nova Friburgo possui 191.158 habitantes segundo a população estimada pelo IBGE no ano passado. Ou seja, somos uma cidade composta por 191.158 eleitores. E, por outro lado, segundo dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, temos em Nova Friburgo 151.502 eleitores. Como se vota nessa cidade? Ou seja, um colégio eleitoral muito expressivo diante da população. E nas eleições anteriores tivemos um comparecimento de 71% deste colégio eleitoral nas urnas e uma abstenção de 29%. É absolutamente preocupante. Amigo, estamos na reta final, mas queremos saber das suas novas funções na Prefeitura Municipal de Macaé. Ou seja, Nova Friburgo exporta talentos. Olha, Azuri, eu quero muito aqui agradecer ao prefeito Elbert Rezende, a toda a sua equipe. Quero lamentar hoje, lamentar profundamente a morte do nosso secretário de governo, meu companheiro antigo, que veio a falecer devido a Covid, doutor Eduardo Cardoso. Eu posso dizer que Macaé me recebeu de braços abertos. Eu recebi quatro convites, né? Quando terminou o pleito aí da eleição, eu fui chamado para trabalhar no Rio, em Niterói, e recebi um convite para Portugal. E logo na última semana de dezembro, né, Pablo, a gente conversando, o prefeito me ligou que queria conversar comigo, queria que eu trabalhasse lá. Eu pensei que era para assumir alguma diretoria, algum cargo assim, no entanto, fui surpreendido ele me fazendo um convite para assumir a Secretaria de Relações Sionais. Dizia a época que a gente podia ajudar na questão aí dos contatos de Brasília, do Rio de Janeiro, desse contato conversa, e acabou que como eu tenho casa na região dos Laos, como a maioria dos chiburguenses, eu optei por Macaé, precisava trabalhar, seguir minha vida, tenho vindo todos os finais de semana para Nova Friburgo, tenho trabalhado ainda, não posso deixar aqui tudo aquilo que a gente acredita pela cidade, até porque sou presidente não só aqui do município, mas regional, presidente aqui da região Serrana 1, dos 12 municípios, então a gente está constantemente aqui. Do Partido Cidadania. Do Partido Cidadania, todos os finais de semana nós estamos aqui trabalhando, discutindo a cidade, mas hoje eu tenho estado lá, trabalhando muito com esse governo que me convidou, volto a repetir, o Elbert tem sido um grande companheiro, todo secretariado, o trabalho que nós estamos fazendo com a primeira-dama nessa campanha vacinação solidária, alimento para quem precisa, tem sido aí um diferencial lá no Noroeste, na região dos lagos. E neste momento o nosso atento cinegrafista, que está ali numa posição confortável, vai fazer um take desta camisa, que mostra justamente essa campanha. Eu tive que interrompê-lo de uma atividade, eu diria, muito prazerosa, mas... faz parte do jogo e ele é o garoto ótimo. Fale-nos então desta campanha que você estava se referindo. Eu trouxe essa camisa para você de presente, para marcar aí o trabalho que nós estamos fazendo em Macaé, junto com a primeira-dama, que é a madrinha, a primeira-dama Kelly Rezende, que é a madrinha do programa, da campanha, e com várias secretarias envolvidas, junto com a Secretaria de Relações Institucionais, tem trabalhado muito para levar comida que precisa, principalmente as entidades da cidade. Então tem sido uma experiência muito diferente, uma experiência boa, com todos aqueles de Macaé que me receberam com tanto carinho a quem eu agradeço de público, a forma carinhosa e respeitosa que me receberam. Agora, evidentemente, Alexandre, o Zé Henrique, que é o nosso chefe de gabinete, e que nesse momento está registrando os bastidores da nossa gravação. Desde o começo do programa, ele está fotografando, filmando, evidentemente, depois de passar pela cozinha, aqui da TVZon, que fica ao lado do nosso cenário, e se deleitar com os saborosos doces que são preparados pela querida Lídia. Mas o Zé Henrique, que é chefe de gabinete, está atento nessas movimentações aqui da nossa gravação. E você se manifesta de maneira muito comedida. eu quero enaltecer a sua, digamos assim, performance. Eu já o entrevistei em outras épocas de saudosa memória que você, por vezes, ao término do programa, me confidenciava ter se arrependido do que tinha dito. e eu me divertia muito e a nossa audiência da mesma forma. Mas, lhe fazendo uma pergunta um pouco mais contundente. O jogo é o mesmo com mudança de algumas regras, ou seja, você teve a possibilidade de atuar no Poder Executivo e Legislativo em Nova Friburgo e conhece como pouco bastidores e corredores. E Macaé? O cenário é parecido? A política é igual em todo lugar. É igual? A diferença de Macaé para Nova Friburgo é a questão do orçamento. Nós temos um orçamento muito maior. Qual o orçamento da prefeitura de Macaé? 2,4 bilhões. O que é isso? Sendo que esse ano com essa questão que a gente teve aí todos do Reuters, aquela diminuição que houve que todos nós sabemos, chegou a 2 bilhões. Mas ainda é 2 bilhões. Agora, o jogo é o mesmo. O jogo político é igual. Mudam-se apenas os atores. Isso é um jogo de xadrez, que tem a pedra ali. Você pode mudar as pedras de local, mas o tabuleiro é o mesmo. A política é bem feita, a política é vivida de uma maneira bem verdadeira. Ela é muito importante para a sociedade. Eu sempre falei isso, todas as vezes que eu estive aqui. A democracia é, olha, eu vou te dizer, é um espetáculo quando ela é bem exercida. Agora, nós temos que fazer o dever de casa. Nós, população, que eu também voto, nós temos que pensar muito daqui para frente o voto que nós vamos dar, valorizar, criar lideranças na cidade e votar com consciência, votar com coração, sabendo que Nova Friburgo precisa avançar. E agora, para presidente, para deputado, para senador, porque é um voto que você não vê. Você não vê um senador da República, você não vê. Então, o governador, cidadão comum, não vê. Então, vocês têm que ter aí a essência de votar em alguém que realmente vai poder mudar a história da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E aí, Alexandre, já encerrando, a pergunta que não quer se calar. Você será candidato nas próximas eleições? E aí não me refiro tão somente a 2022, mas a 2024 também. Meu nome está à disposição do povo de Nova Friburgo. A população de Nova Friburgo sabe o quanto eu amo essa cidade, o quanto eu já provei em ser apaixonado por essa cidade com trabalho, com dedicação, dedicando toda a minha vida a essa cidade. Eu me propus ser candidato a prefeito para cuidar das pessoas, para cuidar de gente. Muitos falam, ah, fala cuidar de gente. Cuidar de gente, sim. Isso quer dizer que cuidar de gente eu não ia cuidar dos animais que eu gosto. Eu sou muito sincero com as minhas coisas. Eu queria cuidar de Nova Friburgo como um todo. Não foi a minha hora, não foi a minha vez, mas o meu nome está à disposição de Nova Friburgo. Nova Friburgo sabe o quanto eu a amo e o povo de Nova Friburgo sabe que vai poder sempre contar comigo. Temos certeza disso. Queremos agradecer a sua presença o seu pronto atendimento ao nosso convite. Eu vim hoje com o chapéu que você me pediu que eu sempre venho. Exatamente. E eu vou lhe pedir o seguinte, para que encerremos o programa trocando chapéus. Muito bem. Eu utilizarei este belíssimo chapéu que tem aqui uma medalha. Mas é da mesma marca sua, Deixa que você conversa afiada. Não vem o que é... Aqui, é a mesma marca sua, só muda a cor, tá? Eu olhei bem ali para já falar. Mas tem uma belíssima medalha de Nossa Senhora Aparecida e eu vou encerrar o programa e também o querido companheiro Alexandre Cruz trocando chapéus. Sensacional. Só os amigos trocam seus chapéus. Você que é apreciador desta belíssima peça do vestuário masculino concorda comigo. Que Deus e Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida continuem protegendo, abençoando, iluminando toda a população de Novo e Borgo que merece ser tratada com dignidade. Com administradores que tenham zelo pelo dinheiro público que ainda circula por Nova Friburgo que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. a e a a e a a e a a e a